Aquela coisa, cara, sobre o Michael, tá? O Michael é, cara, é o seguinte, foi uma baita novela, ele tá lá do lado do Neymar, Neymar que deve voltar a jogar ano que vem, tá ganhando muito dinheiro por lá, não acredito que ele vai querer voltar pro Brasil agora, tá ligado? Então é bem complicado, mano, sobre o Michael, tá, seu Ayres, infelizmente não tem, não tem nada de informação de que o Grêmio tentará ele para essa próxima janela, além dele ser caro, continuar caro, eu acho que ele não vai querer vir agora não, e o Grêmio deve voltar seus olhos pra mais jogadores do que focar em um ou dois, e pro Grêmio trazer mais jogadores, não pode ser, então, jogadores caros, né? Tem que trazer alguns jogadores aí, realmente, que possam serem bons e ao mesmo tempo baratos, e é difícil, aí tu sabe, vai ter que trazer promessas, então grandes nomes, se tiver um ou dois, e não, cara, só que o Michael é um valor absurdo, né? Tá absurdo, é, dá uns 40 e poucos, 40 e poucos milhões de reais, é muito dinheiro, é muito dinheiro, então por esse motivo aí o Michael ainda, ainda não se tem informação do futuro dele, minha opinião agora, fica ele lá na Arábia Saudita, acredito que ele vai ficar e o Grêmio vai procurar outros. O Grêmio tem o Nathan Fernandes, um baita ponto, é o jogador de velocidade que o Grêmio precisava, o Grêmio vai trazer só mais um, eu acho, um ou dois, um grande nome e um promessa, eu acho que vai acontecer alguma coisa desse tipo. Não sei qual vai ser o paradeiro também de outros jogadores, como o Bessosi, como o Iturbi, se o Grêmio vai continuar utilizando, mas o Grêmio vai ter que procurar em outras posições também, zagueiro, lateral, o próprio goleiro, o próprio centroavante, meia, então o Grêmio tem outras posições aí que precisa também dar uma atenção. Acho que ponta não é tão urgente, era mais, agora acho que já não é tanto assim, tá? Tanto assim.